Sabe o jeito que tu gosta, né mulher? Tu já não gosta de dançar com o ritmo dele? Manda bem! Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou de se mentir Eu já nem sei se eu vou Ou se eu fico Eu vou telefonar O telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema E nem o cinema Sobe resolver Yeah, 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 yeah Música Música O meu coração já não aguenta Fave, faque, faque, faque tenta Eu tento se passar Ela me olha meio desprecente O dia foi chica É uma noite a menos para a gente Uma noite a menos Uma noite Uma noite a menos para a gente Menos de noite Menos de uma noite Uma noite ao menos para a gente Mais uma noite ao menos Mais uma noite ao menos Mais uma noite ao menos Uma noite a menos para a gente Mais uma noite ao 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 menos para a gente Mais uma noite a menos para a gente Obrigado.